Então, Dembélé! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Cruzamento pra segunda, olha o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um gol!